Olá, eu sou Changyeon, eu sou a Nath, e eu sou a Isa, o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre toda a situação da Jonghyun. Sim, gente, de novo, ela acabou de ser afastada, né? Essa semana a gente recebeu a notícia de que ela não vai promover por onde mais um tempo com o Twice, né? Tudo o que vem acontecendo com ela há alguns anos, sim, anos, já não é de hoje. Talvez a gente possa trazer coisas que vêm acontecendo talvez desde o debut, sabe? São coisas que, ó, já perseguem a Jonghyun há muito tempo. O objetivo desse vídeo não é alarmar ninguém, não é fazer uma coisa sensacionalista, mas a gente precisa conversar de certas coisas que acontecem tanto no K-pop quanto com uma fave nossa e também pra gente discutir sobre certas coisas, porque, tipo assim, já aconteceu. Ela já foi afastada, já tá acontecendo, ela tá mal, ela vai procurar ficar melhor, mas a gente precisa falar de certas coisas e a gente espera que vocês fiquem até o final porque é uma discussão que eu acho que todos nós, que somos próximos dela, que somos próximos do Twice, que somos monstas, precisamos ouvir. Mas antes disso tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui embaixo também uma mensagem de amor, de apoio pra Jonghyun porque a gente tá precisando disso agora nesse momento, gente. E vai seguir a gente também nas redes sociais, os nossos Instagrams, TikToks e afins. Vocês já sabem o que fazer e vai ajudar a gente a crescer por lá também. Bom, há poucos dias atrás a JYP Entertainment veio a público e anunciou mais uma vez o afastamento da Jonghyun por motivos de saúde mental. Olá, aqui é a JYP Entertainment. Gostaríamos de informá-lo sobre a situação de saúde atual da membro Jonghyun do Twice. Jonghyun está passando por pânico e ansiedade psicológica. Embora Jonghyun estivesse avançando com sua programação, ao mesmo tempo fazendo o possível pra sua recuperação, valorizamos a saúde de nossos artistas como a questão mais importante. Portanto, após profundas discussões internamente acompanhadas por medidas médicas profissionais, decidimos que é necessário que Jonghyun tenha tempo suficiente pra se concentrar em sua recuperação e descanso. Após discussões com a própria Jonghyun e outros membros do Twice, informamos que Jonghyun não poderá participar das atividades do Twice no futuro cronograma. Como empresa da artista, forneceremos os melhores procedimentos para que Jonghyun se recupere com o tempo suficiente. Pedimos seu amor e apoio para a recuperação total de Jonghyun. Obrigada. Depois que essa notícia saiu, os fãs já ficaram, né, mais alarmados e começaram a mandar muitas mensagens de amor e de apoio, né, e torcendo pela recuperação da Jonghyun. Ela, inclusive, viu toda essa movimentação, né, todo esse carinho dos Onces com ela e ela compartilhou uma mensagem muito bonitinha no Bubble, dizendo que agradece todas as mensagens, vai se recuperar e logo vai estar de volta. Ainda pediu pros Onces esperarem por ela. Infelizmente, a gente sabe que não é a primeira vez que ela foi afastada, logo que o Eyes Wide Open, o último mini álbum do Twice, foi lançado. Ela foi afastada por esse mesmo motivo, né. Então, ela já tinha ficado um tempão fora dos holofotes. E foi só no Soul Musical Awards de janeiro desse ano que ela fez o seu aclamado retorno, né, pros palcos. Finalmente, nos entregando uma performance 89 de I Can't Stop Me. E depois a gente já ficava antecipando qual que seria o próximo comeback das meninas. E em Alcohol Free, realmente a gente viu o nosso time completinho, já que a gente já vinha aí com dois anos, quase três de desfalques, entre uma membro ou outra. Mas aconteceu que logo que ela voltou, ela começou a ser criticada pela sua aparência, né. Porque ela ficou um tempo fora, um tempo afastada. E quando ela voltou, as pessoas começaram a perceber que ela tinha talvez ganhado um pouquinho de peso e tudo mais, assim. Então, aquela coisa, muitas fãs, muitos fãs, a gente via que estavam adorando essa nova fase dela, onde ela se mostrava extremamente saudável. Mas, obviamente, a gente conhece, né, os trolls online. E muita gente ficava em cima e criticando, achando que são realmente donos do corpo de alguém pra ditar algum tipo de regra métrica ou afins. A gente sabe muito bem como é que a Coreia funciona, como eles são doentes mesmo com essa questão de peso e de aparência. E a gente sabe como eles são cruéis em criticar isso mesmo. Eles nem pensam duas vezes antes de criticar o corpo e a aparência de uma outra pessoa. E muitas pessoas, principalmente lá na Coreia, estavam criticando demais a nova aparência da Jong-un, que ela tinha ganhado peso. Até porque, gente, tratamentos psicológicos pra ansiedade, crise do pânico, essas coisas, usam remédios muito pesados. Remédios que, sim, vão mudar o corpo da pessoa, principalmente enquanto ela estiver ali em tratamento, sabe? Chega até a ser insensível da parte dessas pessoas. Chega a ser alguma coisa, né? Chega a ser uma coisa... Mas, na internet, a gente literalmente espera tudo, né? E, assim, a Jong-un já vinha num histórico que ela teve nas promoções de more-more. E um probleminha na cervical, um probleminha nas costas. E ela tava andando ali com aquele colete no pescoço. E ela teve algumas apresentações que ela mesma chegou a pedir pra tirarem do ar, porque ela não tava, talvez, dando o melhor de si, até por estar impossibilitada fisicamente. Então, já vinha de um tempo que a gente percebia que a Jong-un não tava bem. Nem só no seu físico, por algumas limitações mesmo de contusões e afins, como no seu psicológico, obviamente. Isso deu aí no que deu atualmente. E não é de hoje, né? A Jong-un sempre foi um tipo de pessoa que... As meninas atuais todas são muito adoradas. As meninas atuais são um dos maiores grupos do gay pop. Elas são muito populares. Só que sempre foi amplamente discutido aí no fandom, na internet, de que talvez ela fosse a pessoa com a menor base, a pessoa um pouco menos aclamada do que as outras. Que recebem menos elogios. Exato. Então, assim, ela é muito linda, né? Mas ela tem esse cabelo mais curto, um look mais diferente, que talvez não casa com a feminilidade padrão. Que o Twice, né? O conceito do Twice às vezes pedia. Então, as pessoas sempre foram muito cruéis, especialmente com ela ao longo desses seis anos que o Twice tá aí na estrada e tudo mais. Na maioria das vezes, só elogiavam a Jong-un quando ela estava com o cabelo grande, como se isso fizesse diferença. A gente sabe que a Jong-un é maravilhosa. Linda de qualquer jeito. Linda de qualquer jeito, com cabelo curto, com cabelo longo. Então, isso é uma coisa que ela já tinha que ouvir, já tinha que lidar desde o debut do grupo. Então, imagina você ficar anos e anos da sua vida ouvindo diversas críticas sobre a sua aparência. E nunca tá bom, né? Se o cabelo tá grande, se critica alguma coisa. Aí se volta, tá finalmente saudável, tá finalmente aos palcos, se critica porque talvez golpesa. É uma situação que, tipo, se você não tem uma casca muito grossa pra aguentar, ninguém conseguiria passar por isso. Ninguém conseguiria. E muitas pessoas ainda especulam que a JYP tenha forçado uma volta na Jong-un, porque elas iriam fazer comeback. Porém, que a Jong-un não estaria realmente preparada pra voltar, né? Realmente recuperada o suficiente pra estar de volta aos palcos. Tanto que em uma apresentação, um stage de alcohol free, as pessoas conseguiram perceber que ela tava fazendo até uma cara de dor, né? Uma cara como se ela estivesse sentindo ali um problema que ela tem físico na coluna, sabe? Então, muitas críticas foram direcionadas à própria empresa. Todo mundo ficou muito feliz pela volta dela. É óbvio, nós somos Onces, fãs, né? Do Twice. O problema é que todo mundo conseguia ver que ela não estava até fisicamente preparada. Sim, 100% ali, né? 100% recuperada pra estar de volta. E fica a questão, né? Pra JYP, será que o mais importante é só estar as meninas ali no palco e a saúde delas não importa? A gente sabe como que coreanos são com o trabalho. O trabalho é a vida deles e eles têm, tipo, uma ética de trabalho, assim, impressionante. Mas, às vezes, eles são cobrados e eles mesmos se cobram de uma forma quase que desumana, sabe? Então, eu imagino que talvez, assim, é tudo especulação da nossa parte a partir de aqui, mas que talvez tenha rolado uma conversa e a pessoa pensa assim, pô, eu tô deixando os fãs na mão. Tá, eu acho que eu tô bem. Eu acho que eu dou conta. E vamos lá e vamos pra cima, só que a pessoa é recebida com, tipo, assim, tá, muito carinho, mas uma enxurrada de críticas desnecessárias em qualquer situação, mas principalmente uma pessoa que já vinha fragilizada tanto fisicamente quanto mentalmente, aí, de uma caminhada, aí, de se azentar e tudo mais. Então, a gente fica pensando assim, velho, até quando idols vão passar por isso? Até quando as pessoas que a gente ama vão passar por isso? E muitas pessoas também estão levantando questionamento, tipo, tá, o Twice já tem esse negócio da galera falar, ai, renova, não renova, vai chegar, vai dar, e se sair, gente, eu acho que agora, sinceramente, a gente não tem nem que focar nisso. Não, eu acho que a nossa preocupação aqui não é, ai, meu Deus, elas vão renovar o contrato ano que vem ou não. Sim. A nossa preocupação é com a saúde dessas meninas, com a saúde mental delas, principalmente, né, porque tudo que elas têm que passar, tudo que elas têm que ouvir durante a vida inteira, não faz bem pra ninguém. Não faz. Então, assim, não acho que a gente tem que ficar especulando mais nada agora, nem pensar, e se acontecer alguma coisa que talvez não seja o ideal que a gente queira, a gente tem que só pensar que, se for o melhor pro grupo, é isso que tinha que acontecer, sabe? Se for o melhor pras meninas, pra elas como pessoas, né, que elas façam. Nós, once, temos que querer isso, o melhor pra elas. Elas vão decidir, elas são mulheres adultas, então elas vão decidir, elas vão olhar pra tudo e perceber o que é melhor pra elas como pessoas e como ser humano. O que nos resta agora é esperar e torcer muito pela recuperação da John Young, que ela possa voltar realmente, dessa vez, recuperada, plena e preparada, de vez, com todas as energias, pra voltar 100% pro trabalho e mandar muito amor pra ela, porque ela deve estar precisando de mais. E pras meninas atuais também, porque tá sem um membro é difícil. Nunca é fácil, é assim, é uma coisa que vai e pega um pouco na cabeça de cada uma ali. E eu acho que isso ensina muito pra gente do que que a gente tá consumindo na internet, o que que a gente tá emanando na internet pras outras pessoas. Sabe, se você é uma pessoa que já criticou um fave alheio, que já criticou alguém pela aparência, repense. Porque não é porque a pessoa é pública, inatingível, rica, famosa, que ela não sente. Pelo contrário, essas pessoas são as que mais sentem, né? Elas sentem muito. A energia chega pra todos. Eu espero que se você tá aqui e você gosta, manda de uma, fique bem, porque eu acho que a gente tem que pensar agora, tipo, no copo meio cheio. Ela tem que ficar melhor. Ela que tem que se melhorar agora. E é isso, gente. A gente precisava falar, né, conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Um desabafo esse vídeo, na verdade, assim. É, é mais um desabafo mesmo. Inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E é isso. Um beijo. Anião!